A trama do filme mostra o jovem e talentoso promotor público Willie B. Chum, interpretado por Ryan Gosling. Ele está no melhor momento de sua carreira profissional e se prepara para largar seu emprego atual e partir para uma rica empresa privada de advocacia. Mas, com seus colegas todos ocupados, acaba pegando mais um caso, que será o último em seu atual emprego. Com seu sucesso e boa fama, somados ao fato do caso já estar aparentemente resolvido por ser um crime premeditado e com uma confissão clara, deixam Willie ainda mais confiante de que encerraria sua carreira como promotor público com mais uma vitória. Mas o réu cria um labirinto complexo em torno do caso, de forma a tentar sua absolvição. O caso envolve o inteligentíssimo Ted Crawford, interpretado por Anthony Hopkins. Um rico engenheiro que descobre que sua esposa, vivida por Inbeth Davids, está tendo um caso com um policial de Los Angeles. E, para se vingar da traição, o milionário decide dar um fim na vida da mulher. E quando a polícia chega e tenta conter a situação, que piora quando o negociador da polícia Rob Nunale, interpretado por Billy Bunk, descobre que a vítima era sua amante. Ted confessa que foi o autor do disparo que quase matou sua esposa uma vez que ela não morreu, mas acabou por entrar em coma. Depois disso, ele consegue se livrar de todas as evidências que o mandariam direto para a cadeia. Apesar de não ter deixado o local do crime entre o disparo e a chegada dos policiais, A arma utilizada não é encontrada de maneira alguma, o que desencadeia uma batalha de inteligência entre ele e o promotor.